Eu nasci numa fazenda, lá nos conquistas do sertão O meu pai era vaqueiro, então me tornei herdeiro dessa sua inclinação Me envolvi nesta lida e gastei parte da vida trabalhando de peão Mas a escassez chegou, tudo lá modificou e eu perdi a profissão Oh, 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 saudade, dói no coração No lugar onde eu morava já não podia ficar Meu patrão vendeu o gado, eu fiquei desempregado, então tive que mudar Eu saí de lá chorando, mas estava acreditando que podia me encontrar O meu pai me deu um abraço, disse, Deus siga seus braços por onde você andar Oh, 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 saudade, para de me machucar Aqui na cidade grande só Deus sabe o que eu passei Nunca enjeitei serviço e talvez seja por isso que a vitória eu alcancei Eu não nego esta verdade, quase morro de saudade de tudo que lá deixei Aqui eu ganho a vida porque deixei minha vida no lugar que me criei Oh, 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 saudade, quanto eu chorei Hoje o cavalo é mecânico e não precisa de ração Os seus pés são de borracha e as esporas e a bombacha já não usam seu peão O arreio é uma poltrona e a velha capa de lona não tem utilização Corredor é asfaltado e pra ficar junto do gado eu puxo o boi num caminhão Oh, 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 saudade, machucar sim, não Corredor é a Storm Corredor é a Storm Corredor é a Storm